Sou morena, sou latona, todo que é humano quer namorar com uma estreia como eu, chegam, olha as barbatanas, como eu sou boa, como eu sou linda, mana, vocês me gostam, querem ser como eu, não vão conseguir, sou única, única, legítima e apoderosa. Bem exclusiva, minha amiga, obrigada por me dizer, bem exclusiva, autenticamente exclusiva. Top, 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 top de gama, suas putas de merda, cabras, vagabundas, fala inglês, amiga, fala, manas, deixa eu falar inglês, ok, just wait, eu vou nadurar, olí, olá, baby, I'm very beautiful woman, and I know there's not anyone lady like me, you know, I'm very simple woman, I'm always being like that, ok, and I want some man for me, I'm waiting for him. O que isso foi, o gás? Um beijo para o lado de você. Um beijo para o lado de você. Um beijo para o lado de você. Um beijo para o lado de você, porque eu sei que tu me conheces muito bem. Olha o beijinho para ti, calado. Olha, hum, hum, hum. E o cocotinho da testa? Só empurrar, o cocotinho da testa, mamura. Faz a gravidade. Yeah! Olha, faz. Tchau, 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 tchau.